Baneira 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 Que rinde a vaga e espora Estamparro de matreira Retomada sem costeio Que não aceita abusar Separa inquieta de arreio Vaneira, veia, grongueira Que leva o sul na presilha Mescla cheiro de fumaça com olor de figueirilha Vaneira, veia, campera Graxo da venta rasgada Que se criou nas festanças, nos bares decolatada Vaneira temperadita Com o suor da pionada Tem clarão de estrela e lua curtida Dessolejada, carrega bufos de potros E o berro da boiada Poeira, roi do tropeiro Eu acudo a cuscada Timbrema, cano de guapo Da minha gente lá de fora Tem a chucresa dos ventos Que rinde a vaga e espora Estamparro de matreira Retomada sem costeio Que não aceita abusar Separa, inquieta de arreio Timbrema, cano de guapo Da minha gente lá de fora Tem a chucresa dos ventos Que rinde a vaga e espora Estamparro de matreira Retomada sem costeio Que não aceita abusar Separa, inquieta de arreio Não aceita imposar Livrar e matemática Termino дом Tô ouvindo não a abuta O que a gente lá de fora Beh self studies E eu te conheço Com � cohesive Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço Sei contar Senão eu te conheço Eu te conheço YO te conheço Obrigado.